Essa imagem eu acho que nem o Wilton deve ter visto hoje na hora do almoço, né? Fui em casa almoçar, a gente tem acompanhado esta obra lá na Geralda Rocha e é uma demanda desde a gestão passada, com o Claudinei também junto comigo na gestão, nós fizemos pedidos nessa gestão também, está acontecendo no aeroporto, mas hoje foi um dia assim até a gente ficar mais feliz, né? Por ver que na hora do almoço a Indef estava lá já fazendo a pintura de solo. Acredito que entre hoje e amanhã essa via já vai estar aberta para a população trafegar. É um local que necessitava, por mais, eu acho que ainda ficou, nós precisamos prolongar ainda para outra avenida ali do Jardim Natal, mas isso depende também do outro loteamento que não aconteceu ainda. Mas essa abertura, que foi feita ali da Margarida Fernandesier, e um trecho ali de quase, acredito, um quilômetro, iniciou em maio. E hoje meu agradecimento por ser atendido nesse pedido, nessa demanda na região norte. Com certeza, ali o trânsito agora vai ficar melhor, vai diminuir bem os acidentes que aconteciam. Nós temos ali a creche Joana de Anzes, está aparecendo ali nas imagens. É um local que a gente sempre preocupou, acredito que o Hilton, como vereador, e também ali da E-Crest, passa por isso. Há dificuldades que os pais tinham de deixar as crianças, não somente naquele trecho, nós temos outros pontos muito importantes nessa avenida. E está aí. Agradecer ao nosso prefeito Alexandre por esse trabalho. Peço a palavra? Com a palavra o vereador Claudinei da Rocha. Parabenizar o pastor Palamone, nosso parceiro. A gente tem acompanhado a sua dedicação, é claro que tem outros vereadores também, que oficializaram a necessidade dessa duplicação. E quando, inclusive até eu fiz alguns ofícios, e quando olhávamos para essa questão, o duplicar, conversando, a gente chegava a uma conclusão que era quase impossível. Por quê? Do lado, era uma área de proteção ambiental. Mas aqui, deixo aqui os parabéns para o prefeito, juntamente com a sua equipe, pela audácia, pela coragem, foi para cima, promotoria, negociou, fez um plantio em outra área para recuperar, para não ter perda na questão do meio ambiente. E hoje, o pastor Palamone mostra para nós, que em breve essa avenida será inaugurada. E quem ganha com tudo isso? O povo, os moradores da região, que almejava esse grande sonho, e agora está tornando realidade. Parabéns, pastor Palamone, parabéns a todos os vereadores que se envolveram nesse projeto. E o povo está feliz. E na inauguração, quero estar junto com vocês. Vamos sim. É, você estava virado ali, eu comentei, falei a seu respeito, mas vou conceder a palavra. Eu ouvi. E também, antes de você dizer, eu quero falar que tem o Ronaldo também, que é vereador na região ali. Nós somos vereadores da cidade inteira. Então, tem vereadores, tanto da legislatura passada como dessa, com certeza também fizeram aí pedidos para que, como a gente faz em outros pontos das cidades, mais agradecer. Ronaldo, grande parceiro, grande amigo também, que está aí com a gente nessa empreitada. Com a palavra do vereador, então, Sérgio. Excelência, eu não tirei nenhuma foto lá, não filmei nada ainda, mas assim... Foi no final do almoço, eu fui almoçar em casa. Você foi lá, né? Ah, tá. Eu não fiz isso, mas assim, quantos anos atrás que a gente está pedindo, acho que todos os vereadores já pediram, viram a necessidade de, realmente, dessa duplicação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que não é fácil. Você fazer uma construção é complicado. Imagina o Executivo. Então, a gente sabe, muita coragem, tem que fazer isso, tem que fazer isso. O que a gente só pede para o Executivo é que a gente saiba. Acompanhe, nos passe as dificuldades. Semana passada, nós vimos aí umas construções aí, os trator lá, as planas tudo sumindo, os caminhões desaparecendo. É só para nos informar, para que a gente acompanhe. A gente sabe que, realmente, a Mogiana, passei lá de novo, duas pessoas trabalhando. Puxa, a gente só quer, realmente, o entendimento. Agora, parabéns pela audácia, pela coragem de fazer. E, quanto mais se faz, mais investimento chega para a nossa cidade. Então, parabéns. Aí, você ficou bonito na filmagem. Ficou bem legal. Gostaria a Joana de Anjos lá também. Ah, estava... Eu vi a Vossa Excelência. Então, realmente, e como disse o Claudinei, parabéns para todos os envolvidos, que, inclusive, a avenida lá do aeroporto também, nós pedimos lá, estivemos junto ao prefeito e conseguimos mais essa avenida lá no aeroporto. E o importante é isso, conseguimos lá. Não é, Claudinei? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.